Lua Santana abandona Paula Fernandes E Marcos e Bellucci também revelam o mancado do Lua Santana Gira a vinheta pra saber mais A outra, hein, bonita? Bom, eu sou o Mineiro Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, vocês viram aqui que o vídeo do Shalom Now Que eu explicando sobre o Shalom Now bateu muitos acessos, né E agora tem meio que uma parte 2 sobre aquele vídeo Todo mundo sabe que Juntos e Shalom Now É uma parceria de Paula Fernandes com o Luan Santana E os dois gravaram no estúdio, né O hit brasileiro aí E também iria ser gravado no DVD da Paula Fernandes agora, dia 12 de junho O que aconteceu foi o seguinte O Luan Santana, ele gravou, igual a Juliana falou no estúdio Ele também já tinha confirmado, segundo a assessoria da Paula Fernandes A participação dele no DVD da Paula Fernandes Só que agora, ontem, o Luan Santana, através de sua assessoria Confirmou que ele não vai participar do DVD Aí a Paula, eu não sei, ela não tem muita finese de cantora, de artista, assim Porque geralmente quando acontece com um artista, ele abafa o caso Ele não quer ficar criando polêmica em cima disso Ela foi lá, postou um vídeo no Instagram Com um rosto, assim, parecia que ela tava chorando Deu uma leve surtadinha por conta desse acontecimento E fica com um trecho aí, pra você dar uma olhada Oi, gente Então, eu decidi gravar esse vídeo Em resposta, né A muitos fãs que tão mandando milhões de mensagens nessas últimas horas Depois que viram uma entrevista do Luan, né Dizendo da impossibilidade de ele vir pra participar do meu DVD, dia 12 E eu queria dizer pra vocês que eu tô com o coração partido, sim Que eu tava na expectativa Eu tava muito feliz com a participação dele Eu acho que, assim, como a minha missão musical Vocês sabem muito bem da minha essência Vocês sabem muito bem como é Como é o meu comprometimento com a minha música, né E com tudo que eu faço, com tudo que eu realizo E com vocês, principalmente E agora, depois do susto Eu tô passando um filme na minha cabeça, assim, sabe Porque aí veio a autorização da Lady Gaga O trâmite todo A correria que foi pra gravar E aí o Luan topou E eu naquela expectativa de poder registrar Afinal de contas, o nosso encontro Né Mas nada como tá ali, né Com o artista que você escolheu Quem não gostaria de estar do lado do Luan Santana Né E seria uma realização de sonho pra mim também Tá aí, eu estive na Nativa esses dias E fiquei sabendo que ela tava lá Em primeiro lugar já Tá tocando no Brasil inteiro Teve uma comoção nacional mesmo De juntos E isso me alegra demais Isso me emociona demais Sabe, é muito gratificante viver isso Então o nosso filho deu certo Né Aí eu fiquei aqui matutando na minha cabeça Como é que eu ia fazer, né O que que seria legal É... já que eu vou tá sozinha Né E... Aí me veio na cabeça Poxa, eu tenho um batalhão de fãs Eles é que tem que fazer o meu Bradley Cooper Eles que tem que ser o meu Bradley Cooper Vou propor isso pra eles E tô aqui pra perguntar Vocês topam ser o meu Bradley Cooper? Me cantar a primeira parte da música E a gente registrar o nosso dueto Se vocês toparem Se vocês toparem Eu acho que vai ser incrível A gente cantar junto E shalom, não É isso É... Dia 12 já tá aí E tá chegando Eu tô emocionada Acho que vai ser lindo E quero registrar essa canção Da melhor maneira possível Da maneira mais linda Mais... mais incrível possível E... nada melhor Do que cantar com vocês Então... Tá aí meu convite Pra gente fazer esse dueto Paula Fernandes e fãs Pra cantar juntos Tá bom? Não vou me... Vou alongar muito É... Mas é isso Tá bom? Um beijo Obrigada Tchau Após isso O Marcos Da dupla Marcos e Bellucci Ele gravou um vídeo Esclarecendo também Que ele já sofreu Com esse furo do Luan Santana Confere aí O que ele disse Sobre o caso com o Luan Acabei de ver Acabei de ver um vídeo Acabei de ver um vídeo da Paula Bem chateada Comentando que o Luan Santana Não vai poder participar Do DVD dela Fiquei chateado Fiquei chateado de ver Como ela está mal por isso Porque eu me lembro De vezes que eu passei por isso Nós, né? Eu e o Bellucci Passamos por isso E a gente passa por isso Às vezes De querer alguma coisa E essa coisa não acontecer Com a gente Ou com a nossa carreira Eu queria mandar um recado Pra Paula Dizer pra você, Paula Que Deus está à frente de tudo E que os planos de Deus São maiores do que os nossos E contar uma historinha rapidinho Em 2014 Nós fomos gravar um DVD E nós estávamos num momento Muito ruim da nossa carreira Aquele momento de baixa total E nada estava dando certo Então é que nós gravamos o DVD No fundo da casa do Sorocaba Pra não ter custo Pra que esse DVD não tivesse custos E ligamos pra vários amigos Pra eles nos ajudarem com esse DVD Um deles foi o Luan Santana A gente pediu a participação especial dele Ele topou participar com a gente Do DVD E nós combinamos tudo por telefone Entre várias coisas E mandamos uma música pra ele Uma música que a gente queria muito gravar com ele E sabia que essa música faria muito sucesso Se fosse gravada com o Luan Santana Faltando duas semanas pro DVD A equipe do Luan entrou em contato com a gente Falando com o Luan não poderia participar do nosso DVD Por motivos dele Com certeza algum motivo plausível E infelizmente ele não pôde no nosso DVD Nós gravamos essa música sozinhos O nome dessa música é Domingo de Manhã Essa música fez o que fez com a nossa carreira E estava no plano de Deus Algo muito maior do que o nosso plano Então Deus sabe o que faz Por exemplo Se nós tivéssemos gravado essa música com o Luan Provavelmente nós teríamos dividido O sucesso dessa música com o Luan Assim como nós dividimos o sucesso da música Aquele 1% com o Safadão Pra muita gente a música até é do Safadão E não nossa Quando a música não é A música é nossa Mas nós dividimos Então Deus sabe o plano de todas as coisas Paula Deus tem um plano muito maior pra você Não confundam Não estou fazendo esse vídeo pra atacar o Luan Santana Muito pelo contrário O Luan Santana ajuda muita gente Grava com muita gente o tempo todo E ele é um cara que tem muitos pedidos de participação especial Porque ele é um dos maiores artistas do Brasil Todo mundo vai gravar com o Luan Santana E nós somos amigos do Luan Santana Ele é um cara maravilhoso E nesse caso sem nem saber Ele nos ajudou Então não confundam as coisas Não vai falar que eu estou atacando o Luan Santana Pelo amor de Deus E nem o Safadão Tá bom? Olha o vídeo pra dizer pra Paula Ficar tranquila que Deus tem coisas maiores pra vida dela E o plano dele às vezes não é o nosso É melhor e maior do que o nosso Beijo Depois de toda essa polêmica A equipe do Luan Santana emitiu uma nota oficial Falando assim Desde que fizeram o convite A som livre e gestores entenderam que era necessário O Luan focar integralmente no seu DVD Mas segundo a assessoria da Paula Fernandes É mentira Por quê? Já a assessoria de Paula Fernandes Informou que a participação de Luan Já tinha sido acertada Estava tudo certo Tanto é que antes de lançar a música Juntos Com a participação do Luan Ela já tinha confirmado O Mioto Gustavo Mioto E o Luan Santana E tem o César Menotti Fabiano E o Kel Smith também Exatamente Pro DVD do dia 12 Então assim Eu acho Na minha opinião Que o Luan e a equipe A Som Livre Os gestores Viram a repercussão negativa da música Porque acabou virando uma zoeira Ela foi um hit Mas não foi um hit Pelo sucesso A grandiosidade da música Até o vídeo que a gente gravou aqui Entenda o meme Gente, desde quando uma coisa boa vira meme Meme é tipo uma zoeira universal da internet E o Luan Santana ele emplaca muitos hits Ele tem uma legião de fãs Ele pensa todos os dias na carreira dele E ele é conhecido como um grande estrategista Na carreira musical E no marketing Só que esse é o marketing inverso É o marketing ruim pra ele Porque ele tá de boa Ele tá ali na linear dele Quem tá aí embaixo é a Paula Exatamente E certamente O Luan viu que tava Sendo alguma coisa negativa pra carreira dele E ele falou Não, não vou participar Tanto é que nos shows De Luan Santana Ele não canta a música juntos Porque é uma vergonha, né mesmo? É uma vergonha Eu teria vergonha Se eu fosse Luan Santana Eu deletava isso Não tem as participações bizarras Que a gente fez no vídeo? Essa é uma participação bizarra Ele canta a versão em inglês Que é a música original Não é verdade? Lógico Ele é fino Gourmetizado Não é mesmo? Tanto é que no último DVD do Rafa Torres A imprensa foi perguntar pra ele Sobre o que ele tava achando Ele não quis responder Sobre o que tava acontecendo Então certamente Ele não gostou da repercussão Então é isso galera Comenta aí o que vocês acham Sobre a atitude do Luan Santana E falam O Marcos falou O Marcos ele deu uma cutucada Assim no Luan Santana Porque o Luan Santana Ele não... Se não fosse pra não dar cutucada Você não citaria o nome do Luan Santana Ou mandaria um vídeo privado pra Paula Fernandes Só pra Paula Um áudio pra Paula Fernandes Ligaria pra Paula Fernandes Jogou no ar Jogou na rede Que sim Fisgar o Luan Santana Dar uma cutucada nele E o Luan Santana Ele não faz muita participação Com os outros não Não Que eu tô lembrando aqui Ele não faz Até porque ele não precisa disso Ele chama a galera pra fazer Posso falar uma coisa pra vocês? O Luan Santana Ele chama pessoas Pra fazer participação Mas é entre a Sangala É a galera que tá Marília Mendonça Lá no topo também com ele Anitta A galera que tá no topo com ele Sandy Enfim Ele fez um DVD aí Só das mulheres Não sou defensora do Luan Santana Só que a carreira dele É muito respeitável Na minha opinião Ele tem uma carreira Muito respeitável E eu acho que é uma dó Ele sujar a carreira dele Com juntos estilo Mas galera Coloca aí nos comentários O que você achou Sobre a atitude do Luan Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E segue a gente lá no Instagram Tamo junto Tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho aí Ó Se quiser comprar o bonezinho É da Alfarm lá Tá na descrição Fumo